O homem sempre acalentou o sonho de voar. No mundo do circo, onde tudo é possível, esse sonho torne-se uma estasiante realidade. Um show nas alturas, trapezista Jairo. Um show nas alturas, trapezista Jairo. Um show nas alturas, trapezista Jairo. Obrigada a fazer o que não quero e você vai logo ver o que acontece. Acho que entendo o que você quis me dizer, mas existem outras coisas. Consegui meu equilíbrio, cortejando a insanidade, tudo está perdido, mas existem possibilidades. Antes tínhamos a ideia, mas você mudou os planos. Tínhamos um plano, você mudou de ideia. Já passou, já passou, quem sabe outro dia. Antes eu sonhava, agora já não durmo. Quando foi que competimos? Pela primeira vez. O que ninguém percebe, é o que todo mundo sabe. Não estendo terrorismo, falávamos de amizade. Tchau. 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 Tchau.